Jeremias 21 Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Quando o rei Zedequias lhe enviou Pazú, filho de Malquias, e o sacerdote Sofônias, filho de Marcéas, dizendo Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós Então Jeremias lhes disse, assim direis a Zedequias Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos Com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os cabelos caldeus E que vos oprimem tais armas, eu as ajuntarei no meio dessa cidade Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa Com ira, com indignação e grande furor Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais de grande persistência morrerão Depois disso o Senhor entregarei a Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo E quantos dessas cidades restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia Nada de seus inimigos e nada dos que procuram tirar-lhe a vida, ferilhosar a fio de espada Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia A este povo dirás, assim diz o Senhor Eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte O que ficar nessa cidade há de morrer, a espada ou a fome ou de peste Mas o que sair e render-se aos caldeus Que vos cercam viverá e a vida lhe será com despojo Pois voltei o rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e este a queimará A casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor Ó caso de Davi, assim diz o Senhor Julgai pela manhã justamente, livrai o oprimido das mãos do opressor Para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague Por causa da maldade das vossas ações Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina Diz o Senhor Contra nós, contra vós outros que dizeis Quem descerá contra nós ou quem entrará nas vossas moradas Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações Diz o Senhor Acenderei fogo na cidade qual bosque O qual devorará todos os seus arredores Jeremias 22 Assim diz o Senhor Desce a casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e diz Ouvir a palavra do Senhor Pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi Vem carros e montados em cavalos, eles os seus servos e o seu povo Mas se não deres ouvidos a estas palavras Juro por mim mesmo, diz o Senhor Que esta casa se tornará em desolação Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá Tu és para mim, Gileade, e a cabeça do livro Mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas Exignarei contra ti, destruidores, cada um com as suas armas Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los ao fogo Muitas nações passarão por esta cidade E dirá cada um ao seu companheiro Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá Por que deixar a aliança do Senhor seu Deus E adorar a outros deuses e o serviram Não choreis o morto, nem os lastimeis Chorai margamente aquele que sai Porque nunca mais tornará Nem verá a terra onde nasceu Porque assim diz o Senhor acerca de Salom Filho de Josias, rei de Judá Que reinou em lugar de Josias seu pai E que saiu deste lugar Jamais tornará para mim Mas no lugar para onde o levaram cativo Morrerá e nunca mais verá esta terra Ai daquele que edifica a sua casa Com injustiça e os seus aposentos sem direito Que se vale do serviço do seu próximo sem paga E não lhe dá o salário Que diz edificarei para mim casa espaçosa E larga os aposentos E lhe abre janelas e forra de cedros E a pinta de vermelho Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu E não exercitou o juiz e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem Julgou a causa do aflito e do necessitado Por isso tudo lhe ia bem Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor Mas os teus olhos e o teu coração Não atentam Senão para a tua ganância E para derramar o sangue inocente E para levar a efeito A violência e a extorsão Portanto assim diz o Senhor Acerca de Jeoaquim Filho de Josias Rei de Judá Não o lamentarão Dizendo Ai meu irmão Ou ai minha irmã Nem o lamentarão Dizendo Ai Senhor Ou ai sua glória Como se sepulta um jumento Assim o sepultarão Arrastá-lo-ão E o lançarão para bem longe Para fora das portas de Jerusalém Sobe ao Libro Ó Jerusalém E clama Ergue a voz em Bazã E clama Desde a Barim Porque estão esmagados Todos os teus amantes Falei contigo Na tua prosperidade Mas tu dissestes Não ouvirei Tem sido Este o meu caminho Desde a tua mocidade Pois nunca deste ouvidos A minha voz O vento apacentará Todos os teus pastores E os teus amantes Irão para o cativeiro Então certamente Ficarás envergonhada E confundida Por causa de toda A tua maldade Ó tu que habitas No Líbano E faz os teus ninhos Faz os teus ninhos Nos céderos Como gemerás Quando te vierem As dores E as angústias Como da que está De parto De parto Tão certo Como eu vivo Diz o Senhor Ainda que Jeconias Filho de Jeoaquim Rei de Judá Fosse o anel Do selo Da minha mão direita Eu dali O arrancaria Entregar-te Ei Ó rei Nas mãos Dos que Procuram tirar-te A vida E nas mãos Daqueles A quem temes A saber Nas mãos De Nabucodonosor Rei da Babilônia E nas mãos Dos caldeus Lançartiei A ti E a tua mãe Que te deu A luz Para outra terra Em que não Nascesse E ali Correreis Mas a terra Da qual Eles têm Saudades E a E ela Não A ela Não tornaram Acaso É este Jeconias Homem Viu Coisa Quebrada Ou objeto De quem Ninguém Se agrada Porque foram Lançados Fora ele E os seus Filhos E arrojados Para a terra Que não conhecem Que não conhecem Ó terra 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 Ouve a palavra Do Senhor Assim diz o Senhor Registrai Este como Não tiveram Filhos Como se não Tiveram Filhos Homem Que não Prosperará Nos seus dias E nenhum Dos seus Filhos Prosperará Para se assentar No trono De Davi E ainda Reinar Em Judá Jeremias 23 Ai dos pastores Que destroem E despeçam As ovelhas Do meu pasto Diz o Senhor Portanto Assim diz o Senhor Deus de Israel Contra os pastores Que apacentam O meu povo Vós despeçastes As minhas ovelhas E as afugintastes E delas Não cuidastes Mas eu cuidarei Em busca Castigar A maldade Das vossas ações Diz o Senhor Eu mesmo Recolherei O restante Das minhas ovelhas E de todas As terras Para onde As tiver Afugentado E as farei Voltar Aos seus Apriscos Serão fecundos E se multiplicarão Levantarei Sobre elas Pastores Que as Apacentem E elas Jamais Temerão Nem se espantarão Nenhuma delas Faltará Diz o Senhor Eis que vem dias Diz o Senhor Em que Levantarei a Davi Um renovo Justo E rei Que é Que é Reinará E agirá Sabiamente E executará O juiz E a justiça Na terra Nos seus dias Judá será salvo E Israel Habitará seguro Será este O seu nome Com que Será chamado Senhor A justiça Nossa Portanto Eis que vem dias Diz o Senhor Em que nunca mais Dirão tão certo Como vive o Senhor Que fez subir Os filhos de Israel Da terra do Egito Mas tão certo Como vive o Senhor Que fez subir Que trouxe A descendência Da casa de Israel Da terra do norte De todas as terras Para onde os sim Arrojado E habitarão Na sua terra Acerca dos profetas O meu coração Está quebrantado Dentro De mim Todos os meus ossos Estremecem Sou como o homem Embriagado E como o homem Vencido pelo vinho Por causa do Senhor E por causa Das suas santas palavras Porque a terra Está cheia De edutérios E chora Por causa Da maldição divina Os pastos Dos desertos Se secam Pois a carreira Dos adúlteros É má E a sua força Não é reta Pois estão Contaminados Tanto o profeta Como o sacerdote Até na minha casa Cheia a sua Maldade Diz o Senhor Portanto O caminho Deles Será como Lugares escorregadios Na escuridão Serão empurrados E cairão Neles Porque trarei Sobre eles Calamidade No ano Mesmo Em que Os castigarei Diz o Senhor Nos profetas De Samaria Bem Vi Eu loucura Profetizavam Da parte de Baal E faziam errar O meu povo De Israel Mas Nos profetas De Jerusalém Vejo Coisas Coisa horrenda Cometem Adúlteros Andam com Falsidade E fortalecem As mãos Dos malfeitores Para que não Se convertam Cada um Da sua maldade Todos eles Se tornaram Para mim Como Sodoma E os moradores De Jerusalém Como Comorra Portanto Assim diz O Senhor Dos exércitos Acerca dos profetas Eis que Eu os alimentarei Com a me sinto E lhes darei A beber Águas venenosas Porque dos profetas De Jerusalém Se derramou A impiedade Sobre toda a terra Assim diz O Senhor Dos exércitos Não deis Ouvidos As palavras Dos profetas Que entre Vós profetiz E vos enchem De vãs esperanças Falam As visões Do seu coração Não o que vem Da boca do Senhor Dizem Continuamente Aos que me Desprezo O Senhor Disse Paz Tereis E a qualquer Que anda Segundo a dureza Do seu coração Dizem Não virá Mal sobre vós Porque Quem esteve No conselho Do Senhor E viu E ouviu A sua palavra Quem esteve Atento A sua palavra E ela E a ela Atendeu Eis a tempestade Do Senhor Furou Saiu E um redemoinho Tempestuou Sobre a cabeça Dos perversos Não se desviará A ira Do Senhor Até que ele Execute E cumpra Os seus Desígnios Do seu coração Nos últimos dias Entenderei Isto Claramente Não mandei Esses profetas Todavia Eles Foram Correndo Não lhes Falei A eles Contudo Profetizaram Mas Se tivessem Estado No meu Conselho Então Teriam Feito Ouvir As minhas Palavras Ao meu Povo E o teriam Feito Voltar Do seu Mal caminho E da maldade Das suas ações Acaso Sou Deus Apenas De perto Diz o Senhor E não Também De longe Ocultar Se ia Alguém Em esconderijos De modo Que eu Não o veja Diz o Senhor Porventura Não acho Eu Os céus E a terra Não encho Eu Os céus E a terra Diz o Senhor Tenho ouvido O que dizem Aqueles profetas Proclamando mentiras Em meu nome Dizendo Sonhei Sonhei Até quando Sucederá Isto No coração Dos profetas Que proclamam Mentiras Que proclamam Só o engano Do próprio coração Os quais Cuidam Em fazer Que o meu povo Se esqueça Do meu nome Pelos meus Seus sonhos Que cada um Conta ao seu Companheiro Assim como Seus pais Se esqueceram Do meu nome Por causa De Baal O profeta Que tem sonho Conte-o Como apenas Sonho Mas aquele Em que está A minha palavra Fale A minha palavra Com verdade Que tem Que tem A palha Com trigo Diz o Senhor Não é a minha Palavra Fogo Diz o Senhor E martelo Que esse Me usa Penha Portanto Eis que eu sou Contra Esses profetas Diz o Senhor Que furtam As minhas Palavras Cada um Ao seu Companheiro Eis que eu sou Contra Esses profetas Diz o Senhor Que pregam Sua própria Palavra E afirmam Ele diz Eis que eu sou Contra Os que profetizam Sobre Sonhos mentirosos Diz o Senhor E os que Contam E com as suas Mentiras E leviandades Fazem errar O meu povo Pois eu não Os enviei Nem lhes Nem lhes Dei Ordem E também Proveito Nenhum Trouxeram A este povo Diz o Senhor Quando Pois este povo Te perguntar Ou qualquer Profeta Ou sacerdote Dizendo Qual é A sentença Pesada Do Senhor Então Lhes dirá Vós Sois o peso E eu Os arrojarei Diz o Senhor Quanto ao profeta E ao sacerdote E ao povo Que disser Sentença pesada Do Senhor A este homem Eu castigarei A sua casa Antes direis Cada um Ao seu Companheiro E cada um Ao seu irmão Que respondeu Ao Senhor Quem respondeu Ao Senhor Que falou O Senhor Mas nunca mais Farei Missão Da sentença Pesada Do Senhor Porque a cada um Lhe servirá De sentença Pesada A sua própria Palavra Pois torceis Das palavras Do Deus Vivo Do Senhor Dos exércitos Nosso Deus Assim dirás Ao profeta Que te respondeu O Senhor Que falou O Senhor Mas porque Dizeis Sentença Pesada Do Senhor Assim o diz O Senhor Porque dizeis Diz esta palavra Sentença Pesada Do Senhor Havendo Vos eu Proibido De dizer Diz esta palavra Sentença Pesada Do Senhor Por isso Levantar-vos E vos arrojarei Da minha presença A vós outros E a cidade Que eu vos dei A vossos pais Porei sobre vós Perpétua Probre E eterna Vergonha Que jamais Será esquecida Jeremias 24 Fez-me ver O Senhor E vi Dois cestos De filhos Pós Diante Do templo Do Senhor Depois Que Nabucodonosor Rei da Babilônia Levou Em cativeiro A Jeconias Filho De Jeoaquim Rei de Judá E os príncios De Judá E os artifícios E os ferreiros De Jerusalém E os trouxe A Babilônia Tinha um cesto Figos Muito bom Como os bons Como os Figos temporais Mas o outro Ruins De Ruins Que de ruins Que eram Não se podiam comer Então me perguntou O Senhor O que vês tu Em Jeremias Respondi Figos Os figos Muito bons E os muito ruins Que de ruins Que são Não se pode comer Podem comer A mim Me veio a palavra Do Senhor Dizendo Assim diz o Senhor Deus de Israel Do modo que Porque vejo Esses bons Filhos Assim Favoreceis Os exilados De Judá Que eu enviei Deste lugar Para a terra Dos caldeus Porei Sobre eles Favoravelmente Os olhos E os farei Voltar Para esta terra De ficar Luz E não Os destruirei Plantar Luz E não Os arrancarei Dar-lhe Eis o coração Para que me conheçam Que eu sou O Senhor Eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus Porque se voltarão Para mim De todo O seu coração Como se rejeita Os filhos Ruins Que de ruins Que são Não se podem Comer Assim Tratarei As Edequias Rei De Judá Diz o Senhor E a seus príncipes E ao restante De Jerusalém Tanto aos que Ficarem nesta terra Ficaram nesta terra Como aos que Habitam Na terra Do Egito Eu os farei Objeto de espanto Calamidade Para todos os reinos Da terra O próprio Provérbios Carne E maldição Em todos os lugares Para onde Os arrojarei Enviarei Contra eles A espada A fome E a peste Até que Consumam Sobre a terra Que lhes dê A eles E a seus pais Palavra A seus pais Jeremias 25 Palavra que veio A Jeremias A cerca De todo o povo De Judá No ano Quarto De Jerusalém Filho de Josias Rei de Judá Ano que era O primeiro De Nabucodonosor Rei da Babilônia A qual Anunciou Jeremias O profeta A todo o povo De Judá E a todos Os habitantes De Jerusalém Dizendo Durante Vinte e três Anos Desde o Décimo Terceiro De Josias Filho de Amon Rei de Judá Até hoje Tem vindo A minha Palavra O Senhor E começando De madrugada Eu vou-la Tenho anunciado Mas vós Não escutasteis Também Começando De madrugada Vos enviou O Senhor Todos os seus Servos E os profetas Mas vós Não os escutasteis Nem inclinasteis Ouviste Para ouvir Quando diziam Converteiros Agora Cada um Do seu mau caminho E da maldade Das suas Ações E habitai na terra Que o Senhor Vos deu A vossos pais Desde os tempos Antigos E para sempre Não andeis Após outros Deuses Para os servirdes E para os adorardes Nem me provocais Provoqueis A ira Com as obras De vossas mãos Não os faça Fareis mal algum Todavia Não me deste Ouvir Diz o Senhor Mas Me provocais A ira Com as obras De vossas mãos Para o vosso Próprio mal Portanto Assim diz o Senhor Dos exércitos Viz que não escutaste As minhas palavras Eis que mandarei Buscar todas as tribos Do norte Diz o Senhor Como também Anabucodonosor Rei da Babilônia Meu servo E os trarei Contra esta Terra Contra os seus Moradores E contra todas Essas nações Em redor E os destruirei Totalmente E os porei Por objeto De espanto De assobio De ruínas Perpétuas Farei cessar Entre eles A voz De foguedo E de alegria E a voz Do noivo E da Noiva E o som Das E a luz Como também Como também Há da terra Dos caldeus Farei Deles Ruínas Perpétuas Farei Que se cumpram Sobre aquela Terra Todas as minhas Ameaças Que proferi Contra ela Tudo quanto Está escrito Neste livro Que profetizou Jeremias Contra todas As nações Porque também Eles serão Escravos De muitas Nações E de grandes Reis Assim Lhes retribuirei Segundo Seus feitos E segundo As obras De suas mãos Porque assim Me disse O Senhor O Deus De Israel Toma Da minha mão Este cálice Do vinho Do meu furor E darás A beber dele A todas As nações As quais Eu te enviar Para que Bebam E tremam E enlouqueçam Por causa Da espada Que eu Enviarei Para o meio Delas Recebi O cálice Da mão Do Senhor E dei A beber A todas As nações As quais O Senhor Me tinha Enviado A Jerusalém A cidade De Judá E aos reis Aos seus reis E aos seus príncipes Para fazer deles Uma ruína Objeto de espanto De sobria Maldição Como o olho Se vê A faraó Rei do Egito A seus servos A seus príncipes E a todo Seu povo A todo Misto De gente A todos Os reis Da terra De Uz A todos Os reis Da terra Dos filisteus A Askelon A Gaza A Ikron E ao reis De Asdode A Idon A Moab E aos filhos De Amon A todos Os reis De Tiro E a todos Os reis De Sidon E aos reis Das terras Além do mar A Dedan A Temar A Bus E a todos Que cortam Os cabelos Nas têmporas A todos Os reis Da Arábia E todos Os reis Do misto De gente Que habita No deserto A todos Os reis De Zimri A todos Os reis De Elão E a todos Os reis Da média A todos Os reis Do norte E os de perto E os de longe Um após Outro E a todos Os reinos Do mundo Sobre a paz Da terra E depois De todos Eles Ao rei Da Babilônia Pois lhes dirá Assim diz o Senhor Dos exércitos Deus de Israel Bebei E bebei Daivos E vomitar E cair E não torneis A levantar-vos Por causa Da espada Que estou enviando Para o vosso meio Se recusarem Receber o cálice Da tua mão Para beber Então lhes dirá Assim diz o Senhor Dos exércitos Tereis de beber Pois eis Que Na cidade Que se chama Pelo meu nome Começa A castigar E ficareis Vós De todo Impunes Não Não ficareis Impunes Porque eu chamo A espada Sobre todos Os moradores Da terra Diz o Senhor Dos exércitos Tu pois Lhes profetizarás Todas estas palavras E lhes dirá O Senhor Lá do alto Rugirá E dá Sua santa morada Fará ouvir Sua voz Rugirá Fortemente Contra sua malhada Combrados Contra Todos os moradores Da terra Como Como ele Dos que pisam As uvas Chegará O estrondo Até a extremidade Da terra Porque o Senhor Tem contenda Com as nações Entrará em juízo Contra toda carne E os perversos Entregará a espada Que diz o Senhor Assim diz o Senhor Dos exércitos Eis que o mal Passe de nação Para nação E grande tormenta Se levanta Dos confins Da terra Os que o Senhor Entregará a morte Naquele dia Se estenderão De uma a outra Extremidade Da terra Não serão Pronteados Nem recolhidos Nem sepultados Serão como O esterco Sobre a face Da terra Os vai Pastores E clamar E revolveros Na cinza Vós donos Dos rebanhos Porque já se Cumpriram Os vossos Dias De matardes Dispensardes E vós E vós Mescaireis Como jarres Preciosos Não haverá Refúgio Para os pastores Nem salvamento Para os donos Dos rebanhos Eis o grito Dos pastores O urso Dos donos Dos rebanhos Porque o Senhor Está destruindo Parte deles Porque as suas Malhadas Pacíficas Serão Devastadas Por causa Do Brasume Da ira Do Senhor Saindo Da sua morada Como filho De leão Porque a terra Deles Foi posta E ruínas Por causa Do furor Da espada E por causa Do brasume Da ira Do Senhor Jeremias 26 No princípio Do reinado De Jeoa Que um filho De Josias Rei de Judá Veio a palavra Do Senhor Assim Do Senhor Põe-te No ato Da casa Do Senhor E dize A todas As cidades De Judá Que Do Senhor Que vem Adorar A casa Do Senhor Todas as palavras Que eu te mando Lhes diga Não omitas Nem uma palavra Sequer Bem pode ser Que ouçam E se convertam Cada um Do seu mal Caminho Então me arrependerei Do mal Que tento Fazer Por causa Da maldade Das suas ações Dize-lhes Pois Assim diz o Senhor Se não me deres Ouvidos Para andar-lhes Na minha lei Que pus Diante de vós Para que Ouvísseis As palavras Dos meus Servos Os profetas Que Começando De madrugada Vos envio Posto Que até aqui Não me ouvires Ouvistes Então farei Que esta casa Seja como Siló E farei Desta cidade Malção Para todas as nações Da terra Os sacerdotes Os profetas E todo o povo Ouviram a Jeremias Quando proferia Essas palavras Na casa do Senhor Tendo Jeremias Acabado de falar Tudo quanto O Senhor Lhe havia ordenado Que dissesse A todo o povo Lançar A mão dele Os sacerdotes Os profetas E todo o povo Dizendo Serás morto Porque Profetizas Em nome do Senhor Dizendo Será como Siló Esta casa E esta cidade Desolada E sem habitantes E ajuntou Todo o povo Contra Jeremias Na casa Na casa do Senhor Tendo os príncipes De Judá Ouvindo estas palavras Assentaram-se 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 A entrada Da porta Nova Da casa Do Senhor Então O sacerdote E os profetas Falaram aos príncipes E a todo o povo Dizendo Este homem É réu de morte Porque profetizou Contra esta cidade Como ouvis Com os Vossos próprios Ouvis Falou Jeremias A todos os príncipes E a todo o povo Dizendo O Senhor Me enviou A profetizar Contra esta casa E contra esta cidade Todas as palavras Que ouviste Agora Pois Emendai Os vossos caminhos E as vossas ações E ouvi a voz Do Senhor Vós Deus Então Se arrependerá O Senhor Do mal Que falou Contra vós outros Quanto a mim Eis que estou Nas vossas mãos Farei de mim O que for bom E reto Segundo vos parecer Sabei Porém Com certeza Que Se me Matardes A mim Trarei Sangue Inocente Sobre vós Sobre esta cidade Sobre os Seus moradores Porque Na verdade O Senhor Me enviou A vós Outros Para mim Ouvir Dizem-nos E dizer-vos E todo o povo Dizer-vos Esta palavra Então Então disseram Os príncipes De todo o povo Ao sacerdote E aos profetas Este homem Não é réu de morte Porque em nome Do Senhor Nosso Deus Nos falou Também Também se levantaram Alguns Dentre os anciãos Da terra E falaram A toda a congregação Do povo Dizendo Miqueias Morastita Profetizou Nos dias De Ezequias Rei de Judá E falou A todo o povo De Judá Dizendo Assim Diz-se O Senhor Dos exércitos Sião Será lavrada Como um campo Jerusalém Se tornará Em montões De ruínas E o monte Do templo Numa colina Coberta de mato Mataram O acaso Ezequias Rei de Judá E todo o Judá Antes Não temeu Este Ao Senhor Não implorou O favor Do Senhor E o Senhor Não se arrependeu Do mal Que falara Contra eles E trataríamos Nós Tão grande Mal Sobre a nossa Alma Também Houve outro Homem Urias Filho De Semaias De Kiriati De Arim Que profetizava Em nome Do Senhor E profetizou Contra Essa cidade E contra Essa terra Segundo Todas as Palavras De Jeremias Ouvindo O rei Joaquim E todos Os seus Valentes E todos Os princípios As suas Palavras Procurou O rei Matá-los Matá-los Mas Ouvindo isto Urias Temeu Fugiu E foi Para o Egito O rei Joaquim Porém Enviou Enviou Aenatã Filho De Aquibor Ao Egito E com ele Outros homens Eles tiraram Aureas Do Egito E o trouxeram Ao rei Joaquim Espada E lançar O cadáver Nas sepulturas Da plebe Porém A influência De Alcão Filho De Safã Protegeu A Jeremias Para que O não Entregasse Nas mãos Do povo Para ser Morto Filho Filho